Vai começar mais uma sequência pra você mexer a bunda Bunda, 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 bunda Joga pra baixo, joga pra cima, joga pro lado Faz quadradinho novinha Bunda, 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 bunda Faz quadradinho novinha Bunda, bunda Quando eu soltar o beat, quero ver peca Ela vai descer no calcanhar Desce, 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 desce Ela vai subir, vai empinar Ela vai descer no calcanhar Desce, desce, desce Ela vai subir, vai empinar Vai começar mais uma sequência pra você mexer a bunda Bunda, 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 bunda Joga pra baixo, joga pra cima, joga pro lado Faz quadradinho novinha Bunda, 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 bunda Bunda, bunda Faz quadradinho novinha Bunda, bunda Quando eu soltar o beat, quero ver peca DJ Kalimbião Ela vai descer no calcanhar Desce, desce, desce Ela vai subir, vai empinar Ela vai descer no calcanhar Desce, 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 desce Ela vai subir, vai empinar Ela vai subir, vai empinar Ela vai subir, vai empinar Desce, 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 desce Desce, 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 desce